Mano pega a fita, acabei de descobrir que a vaca tem 3 estômagos, eu não sabia disso E esse prato aqui, que é bonito, bem interessante É feito para a parte de cima Para a parte de cima do estômago Ou seja, a parte de baixo, média ali, não vale de nada É mano? Caldo de 31 Caldo de? 31 Caldo de 31 Que... o que tens? É... o estômago de vaca picado Culantro, perejil, motel Estômago de vaca picado Wow! Bueno Não é que é bom? Não é que é gostoso?